E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje, mano, eu tava aqui pelo YouTube e eu decidi trazer um vídeo pra vocês bem interessante, certo? E bom rapaziada, hoje, nesse vídeo aqui, basicamente, eu quero comentar com vocês sobre uma entre-asta treta, tá? Que tá acontecendo entre o Dog e o Lucas Burnie, pra quem não conhece CSGO. Lucas Burnie e CSGO, se eu não me engano. Mano, eu nunca, tipo, eu não tenho nada contra nenhum dos dois, certo? Eu só decidi comentar com vocês porque eu achei uma barbaridade e um excesso de coisa muito, sabe, inútil, mano. Porque, o que que aconteceu? Bom rapaziada, pra quem não sabe, o Lucas Burnie é um canal que faz vídeo tipo o Gularte, exemplo o Gularte. O Gularte, ele faz vídeos assim, fazendo, falando sobre temas, etc. E mano, o que que acontece? O Cachorro 337, ele já faz vídeo de skins, etc. Aconteceu uma treta entre os dois há muito, há muito tempo não, há quase um ano mais ou menos, entendeu? Aconteceu, que acontece o seguinte, entre os dois, tipo, um foi acusado, o Cachorro 37 e ele não foi acusado de ter copiado o Lucas Burnie, né? E mano, antes de iniciar esse vídeo, antes de você vir comentar aí abaixo nos comentários, Ah, Denis, você tá defendendo o Cachorro 37? Não, pelo contrário, rapaziada, mano, o Lucas Burnie, eu assistia bastante os vídeos dele, sabe galera? Na real, eu não tinha tempo. Hoje, querendo ou não, eu vou ser sincero pra vocês, não leve isso pro lado de eu tá defendendo o Cachorro 37. Mas basicamente é o seguinte, mano, eu acompanhava bastante o Lucas, entendeu? Mas hoje eu assisto somente o Cachorro 37, assim, de youtuber, eu acredito que é só ele mesmo, porque o tempo que eu tenho pra assistir, eu assisto só ele, porque os conteúdos dele é simplesmente sensacional. Mas assim, rapaziada, o que que acontece? Eu andando pelo YouTube, eu vi um vídeo do Lucas Burnie, né, que ele postou há pouco tempo agora. E nesse vídeo, rapaziada, ele comenta sobre o último vídeo do Cachorro 337, falando também sobre o vídeo que o Cachorro 337 estava falando, sobre o Tibúrcio, né, porque teve uma rapaziada aqui, de que não sei o que lá, que não sei o que é outro, da comunidade tóxica, de tá tiltado com o Tibúrcio, porque tava jogando com o level baixo no IGC, etc, papapá, papapá. Em um certo momento do vídeo, ele cita o Lucas Burnie, e também o Fábrica de Pratas, e o Doug do canal Fábrica de Pratas. Mas, mano, o que que acontece, rapaziada? O que que você tem a ver com isso, Danny? Eu não tenho nada, mas eu, tipo assim, rapaziada, eu acho uma, mano, muito baixo, tá ligado? O Lucas Burnie, querendo ou não, ele tem um público já na comunidade, etc, entendeu? E o ataque que ele fez ao Cachorro 337, isso só me deu a entender que ele tá em busca de um hype, entendeu, rapaziada? Ele tá querendo um hypezinho no canal, entendeu? Pra pegar visualização, etc, porque, mano, eu não vejo nenhuma outra explicação. É o seguinte, o Cachorro 337 tava bem lá no vídeo dele gravando suavemente, né, nada demais, não falando nada demais, só falando sobremente a comunidade que tava sendo tóxica com o Tibúrcio, porque tava jogando com o level baixo, certo? E o momento desse vídeo, chat, o momento dessa play, o que que acontece? O Cachorro citou o Lucas, por quê? Porque o Lucas tava falando que ele fazia vídeo só de skins, mano, Mas não falou nada a ver sobre o Lucas ter sido mal com ele, ou coisa do tipo, entendeu? Nada, mano, não falou, ele não... Véi, véi, eu vou até reagir a essa parte, vou até reagir a essa parte, peraí. Porque, mano, olha pra você ver o que que o Cachorro 37 falou e o que que o Lucas Burnie falou. Vocês vão ver que vai ter uma diferença muito grande, mano. O Cachorro 37, sem brincadeira, qualquer pessoa... Ó, mais ou menos aqui, rapaziada. Vamos ver aqui, mano. Em 2019, quando eu postava um vídeo por dia e todos os dias eram apenas vídeos de skins, outros youtubers, rapaziada do Fábrica de Prato, o Doug e o Burnie, falavam pra mim que eu só fazia vídeo de skins e que só estavam no meu canal por causa do sorteio, dois anos depois... Só isso. Ele literalmente falou isso. E o Doug lançou um puta vídeo... Falando que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que é outro, que não sei o que é outro. Esse ataque, rapaziada, se vocês quiserem ver o vídeo do Lucas, pode ir lá ver. Só não queira hatear o irmão lá por nenhum motivo, entendeu? Mas, mano, pensa só no vídeo que eu ouvi só... Ba, 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 hype. Quero hype e hype de novo, entendeu? Eu tô precisando de visualização. É hype, hype, hype. Rapaziada, eu só quero mostrar pra vocês que eu não... Mano, eu não tenho nada a ver com isso. Mas olhando pelas duas bases, eu queria entender. E vocês também podem entender, galera. Mano, pra mim, véi, é a base, tá ligado? O Cachão337 não falou nada sobre o Lucas Burner. O Lucas Burner lança um vídeo de 10, 6 minutos, 7 minutos, falando sobre o Cachão337. Tá querendo reviver a treta, que não sei o que. Mano, o Cachão337 falou foi... Mano, se ele falou 30 segundos, foi muito sobre o Lucas Burner, tá ligado? E o Lucas Burner lança um vídeo de quase 7 minutos falando que não sei o que. E eu acredito que o Lucas, mano, ele clicou... Ele viu o vídeo lá no início, na home dele. Viu lá na parte do Outros e o Tourist. Viu o canal dele e falou, não, peraí, ele falou de mim, pá, pá, pá. Mano, isso não gera nada, rapaziada. Isso aí, a comunidade só gera toxicidade um com o outro, entendeu, galera? Mano, vamos ser mais claro, tá ligado, rapaziada? Eu, DNXSGO, tenho um comprometimento com vocês, entendeu? De trazer vídeos bons, assim, pra vocês. Que, mano, eu não vou se envolver em treta. Claro que treta dá visualizações, etc. Mas, mano, desde que a treta tem sentido, entendeu, mano? Ó, o cara falou de mim, o cara pegou aqui o Cachorro 37. Eu sou o Lucas Burner. O Cachorro 37 tá lá falando de mim. Não, o Lucas Burner, velho, ele me... Mano, não sei o que o cara fez. O cara é babaca, eu copiei ele. Ele me copiou, entendeu? E pensa só, ele tá sendo tóxico. Mano, mas, ô, se você for ver o vídeo do Cachorro 37, mano, não tem nada a ver com o que o Burner falou, entendeu? O Cachorro 37 só citou apenas, né, um trecho que o Lucas Burner falou que a rapaziada falava que eles faziam só vídeos de skin. Só isso, mano, tá ligado? Só isso. Galera, falar pra vocês aqui, mano, deixa o likezão aí pra nós, se inscreva no canal, se vocês não estão inscritos, beleza? Vídeo todos os dias aqui no canal do DNXSGO. Mano, desculpa por trazer esse conteúdo. Eu sei que vocês gostaram, né, essa realidade. Vocês gostam de saber sobre o que tá acontecendo. Mas, mano, comenta aí, na minha opinião sincera, eu acredito que o Lucas Burner apenas só queria visualização, pai. Porque pelo que ele falou, ele que tá querendo reviver uma treta que tá muito antiga, porque não faz sentido do que ele falou, rapaziada. Esse é o resumir. E aí E aí E aí